Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Sword The Souls Ever Seen E hoje nós vamos completar a outra missa Depois de dar um pau em todo mundo, basicamente Eu me pergunto como que uma escória não educada pensa que pode nos derrotar Você me chamou de escória, cara? Como você pode me chamar de alguma coisa se você estiver morto? E você errou ainda, você é patético Você também é patético Apenas receba, Wolf, pega Olha o Wolverine ali Morreu Toma Não vai morrer, hein Opa Morreu 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 Ah, esse eu não vi Toma Morreu Bola de fuego Under Ui Toma Com licença Com licença Eu acho que o senhor vai levar um combo E não vai sobreviver Counter Toma Só porque você é de pedra, você acha que pode fazer alguma coisa Não pense em matar o meu novo É, morreu É, morreu É, morreu Tá, uma pena, né? Ah, não Unblockable Oh, 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 oh Morreu Morreram Easy peasy lemon squeezy on the squeezy Bora Os guardiões silenciosos Morra aqui Ah Tá bom Dá o crítico, por favor Obrigado Mais um tirinho Esse aqui tá com poison, né? Agora a gente vem aqui Pronto Eles estão niveletes Ah, que bonitinho Eles se curaram Morreu Ah, olha que bonitinho Ele usou o escudo Ah, não Eu pensei que era o Ah, era o último Oh Você é doido? Ah Mas é o último Ah, Fê É isso? Não Não Tem que ter um chefe por aqui, não é possível Não, tem que ter um chefe por aqui Aliás, só o mentir, pessoal Já volto Beleza, voltei Agora sim É Sujeitos a testes Ou cobaias, no caso Ah É Bruxa maluca Ela tentou Selar a nossa magia Movas Nós estamos escapando Não vai escapar, não Não vai escapar, não Não vai escapar Vai morrer aqui Como um covarde que você é Sério? Que é isso? Um cogumelo Ela usou duas vezes É impressão minha Correu Correu É isso? É sério? É isso? Eu inspirava mais Eu inspirava bem mais Ah bom Porque não é possível Que seja só isso End of the road to you Final da É o final do caminho, né? Não vamos deixar você Perturbá-la Volte Para o seu Para a sua Vila natal Não Mata Não pense Em matar ele Toma Toma Ah, ele ataca muito rápido Não, era para curar ele também Filha Toma Mega Mega Thunder Serve também Hyper Fireball Ah, tá Pode ser o Super Ele não vai matar Então toma isso aqui Porra Correu Correu Morreu Pera Toma uma flechada No meio da fuça E morreu Agora A bruxa Chega Aê A bruxa Chega A bruxa Ó Musica de boss Não vai curar Toma Toma Só para parar De ser trouxa Mais uma Pronto Mata Mata Morreu Morreu Stone of consumption Ah Ele me curou Segura aí Se dá escudo Proteja disso aqui É, deve proteger Tô roubando Tô roubando dinheiro Filha Tô roubando dinheiro E line E line E line Dammit Como que você passou Pelas minhas proteções Chega Aliás Esquece Sem tempo para conversar Eu preciso terminar de Celar a minha magia Ou Ó Eu vejo Ah Você É a nova O novo O novo brinquedo Dela Aquela pequena Peste Ela não terá um End De volta Saia do meu caminho Palhaço Você é um palhaço Ele vai levar o couro também Só de sacanagem Vai tomar o pau Agora Doeu mais em você Do que em mim Essa Não Tom Toma essa Receba Vai morrer se tu nada Tô nem aí Sério Nossa Na hora Não O cara foi muito bom O cara foi muito bom O cara foi muito bom O Reline Pega Poison Arrow Toma Stone of Confess Pare Não 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 Você quebrou meu feitiço Seu tolo Todos Todos os nossos esforços Quase Chegamos perto De selar os poderes dela Para sempre E para quê Ah Para salvar a Wendy Oi Aqui Pode ter a sua Wendy De volta Eu percebi Que ela pode Aniquilar Todo o continente E agora Você interrompeu O meu feitiço De selamento Não temos chance De conter O poder dela É o seu problema Agora Boa sorte Cuidando dela Fireball Thunder Que dá ao menos Um Wendy É uma velha boneca Que passou por muita coisa Não Passa mais de nível Capítulo 6 Tá O que aconteceu O que aconteceu Pronto Completamos Você Você comprou meu primeiro trabalho Que foi cravado em uma madeira simples E você comprou meu último trabalho Forjado com o metal mais raro Na cidade que eu venho Ninguém jamais comprou qualquer coisa de mim Você Comprou tudo o que eu fiz Obrigado por isso Genão Ah De nada meu amigo Eita Ok Ah É You will Phone challenge É Você veio do desafio Da bruxa Até agora É Agora né Meus velhos amigos da academia Não acreditariam E toda essa Essa É É Recavação Não É Todo esse escavamento Não será em vão Eu estou orgulhoso De ser parte Dessa história Muito excitante O animador No caso Carinha hein E agora Capítulo 6 Já estou vendo duas crianças Quatro Completamos? Eu acho que completamos Tem mais alguma aqui? Vamos ver Não é aqui né É Ó Temos quase todos os inimigos Faltam poucos O último aqui As armaduras Temos completas Falta O conjunto ali né Aqui ó Os combos Faltam duas crianças ainda Onde poderá estar Aparece Pelo isso Deixa eu ver Uma coisa Aqui não tá Aqui também não Nossa Nós descobrimos quatro Putz Será que bugou? Eu tinha que ter esperado Ele ter contabilizado Porque eu peguei quatro Mas Ele deu som De apenas duas Se bugou já era Já era Bom vamos lá Signified wisdom Ah É Aquela Pequena Peste Ficou louca Ela está fora de controle Espero que a Eleni Termine A sua magia Em breve Espere O que? Você comprou Você quebrou A magia da Eleni? Tolo Morreu Não fale assim Comigo Toma Ah ele cura Trezentos mil de vida Toma Ah Eu desviei É Eu acho que é o capítulo final Não Mas se não for Não fala também Não dá spoiler Tem um monte de gente aí Que é cheio de ficar dando spoiler Ah Errou Sinto muito Mas você morreu E olha Ia de novo Ainda Ok Vem Vamos lá Oh Snuff Eu quero capturar esse aqui Nada Nada contra você Tá Wolf É que Ele é bonitinho Você também é bonitinho Ou não Ou talvez não Ou talvez é Eu não sei Ai É bonitinho Mais uma Mais uma Nem preciso Isso 25 milhões É sacanagem Vai Vai Dar quantos corpos aí Filha Ah Hum Morreu Ô louco Que isso Velocidade Hiper Mega Rápido E o ofendido É complicado Aliança da montanha Fecha de Fecha de Oh louco É em área também Ah Não é em área Eu acho que ele morreu Ou não Hum Um Lucky Dodger Provavelmente Eu não gastei Esquivo Ah Toma Toma um Porradão Beleza Estamos indo Estamos indo Cadê a primeira peça Da armadura Temer 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 Acho que já dá pra comprar as coisas Não dá Caraca Tem mais Yolo ring Hum Não Não Calma Tá Será que são os últimos Esses aí Tambistão Temos todos os Os nossos Aparatos Peebles Cave O trio ofendido Aqui está o ladrão Ah Nós estivemos esperando por você Nos dê O rubi real De volta Ah Normalmente eu não fico com esses peles verdes Mas Mas Nos dê o O pingente Da vovó Ragzu Não precisa de tesouro Ragzu Só precisa de dormir Sem mais Árvore que brilha Caramba Eles são fortes Ai Ou de cada vez Então vamos lá É que são os bosses Que nós já enfrentamos Né Olha o tch Não morre Filhão Perceba Não Não protege Só você Beleza Não foi tão difícil Assim não E não me deram nada Legal Loyal Pet Bebles Cave E eu vou deixar Este vídeo por aqui Mas não antes de Dar uma pescadinha Com a nossa nova vara Pronto Pronto Ó Eita Giovana O nadador Prateado Bom Beleza Então pessoal Muito obrigado Tchau 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 Meu Deus Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.